Quando você tem uma relação longa, é natural que os problemas surjam, que as críticas surjam, que você tenha ali alguns arranhos na relação. E eu falo isso no futebol e na vida. Quando você tem uma relação de 10 anos, você brigou mais que quando você tem uma relação de 1 ano. É normal, faz parte do jogo. E a relação de Pablo e Atlético, ela é longa. Eu confesso que eu não lembro exatamente o ano que o Pablo estreou, 2012, 2013, mas tá muito tempo aí vestindo a camisa do Furacão, né? Algumas saídas, jogou no futebol japonês, jogou no São Paulo, mas a carreira do Pablo, em grande parte, se resume ao que ele fez no Atlético. E já foi um Pablo que jogou em várias posições, fez até a lateral direita, já jogou pela ponta esquerda, já jogou por trás do centroavante, já jogou na ponta direita, já foi esse centroavante. E eu acho que o melhor ano da carreira do Pablo meio que instaurou ele ali no centro da área, né? Como esse atacante, esse número 9, que foi ali em 2018. Onde, num processo de recuperação da equipe, o Pablo foi o verdadeiro protagonista, né? O Atlético tava formando uma equipe que seria muito vencedora, ganhando o título da Sul-Americana, ganhando o título da Copa do Brasil, Levan Cup, Campeonato Paranaense. E viu no Pablo ali um cara que comandou muito bem o ataque naquela temporada, foram 18 gols na oportunidade e gols pesados, né? Dois gols na final da Copa Sul-Americana, um gol em Barranquilha, um gol em Curitiba, gol contra a Bahia, aquele gol contra a Bahia, que foi um baita de um golaço, foi um gol muito importante. E esse ano, ele foi tão chamativo que fez o Pablo ser vendido por uma boa grana pro São Paulo, uma excelente grana pro São Paulo, inclusive. Não teve tanto sucesso no time do Morumbi e acabou voltando. Acho mais fácil a gente falar dessa passagem atual do Pablo pelo Atlético, porque é uma passagem de altos e baixos, mas sempre com uma expectativa alta pelo que o Pablo pode entregar. O Pablo, em 2022, ele teve momentos muito ruins, principalmente na sua chegada. Ele começou até ajudando de alguma maneira, sabe? Fazendo bem ele o pivô, participando da construção das jogadas. Porque o Pablo, ele é esse atacante, né? Ele não é aquele atacante que se resume ao toque final, como você tem em outros atacantes da Série A do Futebol Brasileiro. E ele é um atacante que participa bastante do jogo. Ele tem quase mais 10 passes de média em relação ao Vitor Roque, por exemplo. Então, é um cara que vai estar tocando na bola toda hora, vai estar saindo da referência toda hora pra participar. E ele começou minimamente bem, depois teve uma queda muito grande, perdeu aquele pênalti contra o Libertar, caíram em cima do Pablo ali na pressão. Mas o Filipão chegou apostando muito no Pablo. E foi a partir daí que o Pablo, ele viveu o seu melhor momento na temporada, tá? Foi a partir dali que o Pablo, ele começou a ser uma referência naquela sequência de quase 15 jogos que o Atlético teve sem perder. O Pablo, ele foi muito importante. Se tornou ali uma verdadeira referência. O Atlético precisava muito do Pablo como um porto seguro ali pra bola passar por ele, mesmo que seja ele de costas, mas pro jogo se movimentar, pro Atlético encontrar espaços na defesa adversária. A questão é que ele se machucou e depois da volta dele, ele não conseguiu repetir o nível que ele vinha apresentando. Porque naquele momento, ninguém questionava o Pablo ser titular, mesmo com o Vitor Roque. O pedido era Vitor Roque e Pablo, não um ou outro. A questão é que essa lesão atrapalhou muito a sequência da temporada do Pablo. Ele fez gols importantes, por exemplo, o gol contra o Palmeiras ali na semifinal da Libertadores, mas nunca foi o mesmo. Agora, recomeçando a temporada, existe uma expectativa muito grande. E a gente escolheu o Pablo pra destacar antes desse jogo contra o Aurocôr, pelos três gols na estreia, óbvio. Mas também por uma projeção do que o Pablo pode entregar pro time ao longo da temporada. E eu acho que a gente pode estar falando de um Pablo que alcance talvez o recorde de gols na carreira, né? Os 18 gols que ele marcou em 2018, eu acho que eles podem ser superados. Só faltam 16, né? Pra ele bater os 19 e atingir essa marca. E olha que tem uma temporada inteira ainda pra jogar. Mas como atingir esses 16 gols? Eu acho que num primeiro momento é ele se afirmar como essa referência pro time no Campeonato Paranaense. O Pablo, internamente, ele é considerado um dos grandes líderes desse grupo. É um cara que, internamente, tem muita moral como um ídolo do clube. E também como um cara que ajuda muito os jovens. Ajuda muito a construção da equipe ali, conversando taticamente com os jogadores, conversando com o treinador. É uma voz da comissão técnica dentro do campo. Então, assim, ele já tem essa moral. Se o Pablo, ele conseguir aproveitar as chances que naturalmente vão surgir. E alinhar o jogo dele de uma boa construção, de uma boa participação, de uma boa movimentação. E o Pablo, ele é muito inteligente nesse aspecto. De saber se movimentar e trazer o zagueiro junto com ele. Abrir um espaço nas costas, sabe? De vir construir o jogo, conseguir ver esse jogo de frente e encontrar um bom passe. De se posicionar numa zona onde a zaga não tá marcando muito. Porque ele tem essa movimentação. Então, ele sai da referência. O zagueiro fica lá marcando no meio da área. E ele vem, por exemplo, pra entrada da área participar. Então, assim, ele tem boas qualidades. Eu até falo, em muitos momentos é um Pablo que ele é mais inteligente do que ele é bom jogador. Então, fica uma impressão de um Pablo que se acha. Um Pablo que pensa em jogadas que ele não consegue elaborar. Mas, eu acho que se dentro da área. E como a gente tá jogando o Campeonato Paranaense. Eu acho que é um momento muito importante da temporada. O Campeonato Paranaense pra formação desse Atlético 2023. E se esse Atlético 2023 se formar com o Pablo Dentari, fazendo gol, sendo importante. Botando a bola dentro do gol. Vai ser difícil ele tirar do time titular. A comissão técnica, eu sei que ela prepara uma formação com o Vitor Roque atuando pelo lado direito. Isso vai ser interessante até pro próprio Vitor Roque. Primeiro, porque vai expandir o leque de possibilidades de um jogador que tá se formando. Como é o caso do Vitor Roque. Então, você tendo o Pablo no centro. O Vitor Roque no lado. E, em alguns momentos, invertendo. Confunde a marcação. A ponta direita do Atlético hoje realmente não tem dono. E o Pablo, ele vai ali, tá atuando bastante no time titular. Ajudando nessa terceira fase, que é a fase de ataque. Ajudando numa segunda fase, que é uma fase de construção. Então, acho que a boa fase do Pablo, taticamente, contribui bastante. Tecnicamente, é legal da gente ver um cara do nível do Pablo contribuindo de maneira influente pro que o Atlético pode fazer, pro que o Atlético pode desempenhar. Então, assim, torcer pra ser mais um jogo bom do Pablito, né, cara? Além de ser um cara que eu considero espetacular, assim. A história que ele contou do Atlético ter se compadecido ali pela situação dos jogadores do Rio Branco e ter conseguido doar uma chuteira ali pro garoto foi legal pra caramba. É um cara muito inteligente. Tem investimentos fora do esporte, sabe? Então, não é um Pablo que depende do futebol abrir um monte de muita grana pra estar no Atlético. E, tecnicamente, acho que é um cara muito legal de se acompanhar, porque é um cara que consegue correr pra trás, pra ajudar na marcação, pra ajudar numa pressão, pra recuperar uma bola mais rápido, pra ajudar na construção. E é um cara que consegue correr pra frente, explorando profundidade, ficando mais próximo do gol, aproveitando as oportunidades. Então, assim, é um atacante muito moderno. Se ele conseguir juntar todas essas características positivas com o gol, esquece, esquece, esquece. E, obviamente, a KTO, ela me falou o seguinte. Ô, Thiago, a gente vai ter que dar um destaque pro Pablo. Já que o Pablo tá jogando muito, já que o Pablo tá sendo uma peça importantíssima pro Atlético. Mas, a gente precisa focar em algo pra galera ir lá no site e apostar. E é isso que eu vou falar pra vocês. Hoje é foco no Pablo, mas é foco no mercado muito legal que a KTO oferece, que é a primeira parte. A primeira parte do jogo, primeiro tempo. E o Atlético, cara, saiu no primeiro jogo, andando de 3x0 do Rio Branco. Um início de jogo muito forte. E depois, o Atlético, ele foi lá e equilibrou a partida. Pro Atlético ganhar o primeiro tempo, 1.63. Eu já tô na cabeça o jogo que eu vou fazer. Que é botar 100zinho no Atlético e voltar 63 reais assim, limpo, com a vitória no primeiro tempo. O ritmo que o Atlético impôs contra o Rio Branco. Imagino que a estratégia não vá mudar contra o Aruco. Então, a odd da KTO tá, ó. Uma delícia. Pra fazer um dinheirinho, pra ganhar uma graninha pra sair no final de semana. Vocês sabem que quinta-feira é o meu dia de samba. Então, assim, já tô dando minhas dicas aqui pra mamãe KTO dar aquela colaborada. Valeu? Foco no Pablo. Foco nessa vitória do Atlético no primeiro tempo. Ver o Atlético vencendo e ver uma graninha entrando no bolso. Não tem coisa melhor. Agradecer a KTO e lembrando que apostando com o código 3 pontos, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. KTO é a melhor casa de apostas do Brasil. Forte abraço, rapaz. Forte abraço, rapaz.